Olá galera do YouTube, bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Estamos aqui continuando com o nosso vídeo. Esse aqui é o vídeo 2 da máquina Consul, parte de desmontagem da mecânica, né pessoal. Começamos, tínhamos toda aquela parte de cima ali e agora vamos para uma parte um pouco mais delicada, né. Ou seja, mais talvez complicada do que delicada. Estamos indo agora para a parte de desmontar mesmo. Vamos tirar aqui essa chaveta. Olha aqui pessoal, nessa máquina eu gosto de desmanchar ela. É boa de desmanchar, tá. Tínhamos essa chaveta, vamos ter cuidado com essas peças para não extraviar. Agora nós vamos pegar o cesto e eu vejo como esse cesto é bom de tirar. Espero tirar com uma mão só. Olha, com uma mão só, balançando ele, ele saiu para cima. Olha aí pessoal, tem bastante água dentro, né, mas a água que vocês estão ouvindo o barulho aqui é normal. Esse aqui é o tanque dela, né. Esse que vocês estão vendo aí. E aqui está o cesto. Eleve, né. Essa máquina é muito, muito bacana mesmo. Dá uma olhada aí pessoal. O cesto dela, bem grandão, né. Muito, muito, muito bacana. Bem feita essa máquina. A Consta está de parabéns para essa máquina. Essa máquina é uma maravilha. Então pessoal, agora nós vamos para a outra parte. Tiramos tudo aqui a parte de cima. Agora nós vamos tirar a parte de baixo. Vamos trabalhar embaixo da máquina. Agora nós vamos virar essa máquina. Vamos deitar ela com carinho, né, para não prejudicar nada, né. Porque nós temos o dever de manter intacto, manter legal, manter bem conservado qualquer aparelho de qualquer cliente que venha até nossas mãos. Então temos que prestar respeito, né. Demonstrar o nosso cuidado pelas coisas dos clientes. Porque se nós estamos trabalhando, ganhando o nosso dinheiro, é porque o cliente confiou no nosso trabalho, né. É porque os clientes confiam em nosso trabalho. Tanto é que a gente não vence tanta máquina aqui para consertar, galera. Não vence. Se vocês olharem aqui para todo lado tem máquina. É uma bagunça, pessoal. É bagunça mesmo. Olha aqui, ó. Vocês olhem aí, ó. Vocês só veem máquina. Começa daqui, ó. Vai dando a volta aí, pessoal. É máquina, é científica, é tudo desmontado aqui. Olha, dá uma olhada. Para o lado que vocês olharem aqui é aparelho, tá, pessoal. Até MD508 tem aqui. Mas vamos lá. Vamos agora para a parte mais... Um pouquinho mais difícil, né. Que é a parte de baixo, que é a parte da mecânica. Nós vamos transformar essa máquina aqui em uma beleza, né. Essa máquina aqui, ela está... Olha aí, pessoal. Olha a situação. Chega a estar apodrecendo no barro. A máquina é nova, aparentemente nova, galera. Dá uma olhada aí, a lama. Olha a lama. Olha aí. É muito barro. Olha lá. Novinha, né. Mas está apodrecendo. Porque a água vai caindo. Certo? Você olha ali, está lindo, né. Está lindo. E olha aqui. Está uma meleca. Então, quer dizer, em pouco tempo a máquina já se vai, né. Se deixar vazando água. Continuar vazando essa água em pouco tempo não presta mais. Certo? Então, nós temos aí o dever de desmontar tudo. Isso aqui deixar bonitinha e zerada novamente. Tá ok, pessoal? Só um instante. Vamos tirar aqui esta polia. Para nós poder... Agora, tínhamos também correr, né. Vamos colocar do ladinho. Certo. Agora, nós temos aqui esta peça. Em algumas máquinas é difícil tirar. Em algumas é bem fácil. Vamos ver nesta aqui. Se sai com a mão na ponso, costuma ser meio juntinho. Mas aqui saiu bem, ó. Isso aqui é o kit de centrifugação. Tá? A gente coloca do ladinho aqui para não extraviar nada. Tudo certinho. Agora temos esta chaveta aqui, ó, pessoal. Tentei esta chaveta. Mas antes de tirar a chaveta, vamos afrouxar essas porcas aqui. Vamos usar uma chave 12. Com esta chaveta. Com esta L12 aqui, ó, é fácil de nós afrouxar as quatro porcas que seguram a base, ó. Já afrouxou. Pronto. Pronto. E é o último. Quatro, né? Então, agora nós tiramos rapidinho assim os parafusos. É quase igual a parafusadeira, né? É bem rápido. Olha aí, galera. Agora, depois que nós tiramos os quatro parafusos, aí nós temos que tirar esta chaveta aqui, ó. Tem uma chaveta aqui no meio da mecânica aí que segura embaixo do rolamento. Para vocês terem certeza aí que, quando, essa chaveta tem que ser tirada sempre. Quando ela não for colocada, vai trazer problema para você. Certo? Então, ela tem que ser colocada certinho no lugarzinho aqui. Tá, pessoal. Existe o alicate de tirar a chaveta, mas eu não vou precisar dele. Não vou usar. Vou usar aqui duas chaves. Eu sempre tiro com duas chaves. Uma defenda. E uma Philips ou duas chaves de fenda. Só um instante aí que eu já estou voltando. Olha aqui, amigos. Isso aqui é para, como eu expliquei, é para quem quer aprender a consertar. Não é para quem é técnico. Certo? Sempre digo, gente. Tem uns caras aí que criticam aí nos meus vídeos, hein? Tem uns carinha que gosta de criticar. Mas eu quero dizer para eles que não estou fazendo vídeo para técnico. Estou fazendo vídeo para quem precisa aprender a consertar. Quem é técnico não precisa. Quem já sabe tudo para que vai estar curtindo meu vídeo e assistindo. Nem olha meu vídeo. Se você é técnico, você não precisa. A minha intenção é fazer vídeo para pessoas humildes. que precisam aprender. Quem já sabe tudo? Não tem porquê. A chaveta já saiu. Agora vamos soltar todos os fios aqui. Vamos soltar agora o chicote do motor. Tudo solto. Ele tem uma travinha aqui, né, pessoal? Vamos ter que quebrar essa travinha. Porque ela é por baixo aqui. Então ela não vai sair. Então vamos fazer ela sair no marra. Depois nós colocamos ela de volta. Bom, já saiu. Agora você só pega aqui, ó. Puxa essa base para cima. Solta os dois fios aqui primeiro do atuador. Porque o atuador sobe junto com a base. Essa máquina é aquele tipo de máquina que tinha uma garantia estendida, né? Então os caras fazem um negócio aqui e depois filma tudo lá para, se caso alguém mexer, ele saber que o cara mexeu, né? Vamos tirar aqui também o atuador, né? Vamos soltar a mola, certo? Esse atuador da consta tinha um pouquinho mais um jogadinho de tirar. Mas não tanto assim, né? Já saiu também. Agora puxa para cima devagarinho, balançando um pouquinho para cada lado. Olha aí. Está na sua mão. Tudo bem? E agora aqui, ó. Esse enrolamento está zero, 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 zero. Mas a gente sempre troca, tá? Mesmo que ele está bom, a gente troca para ter mais garantia, né, pessoal? Os clientes não sabem talvez disso. Nós temos que manter a nossa clientela. Então, por esse motivo, temos que manter o serviço sempre em ordem. Fazer bem feito para não ter problema. Para que o cliente não se aborresse e para que nós também não se aborresse. Que todo mundo fique numa boa, certo? Agora eu vou pegar uma chave 10 para nós tirar os parafusos da base, para nós poder tirar a mecânica. Tá ok, pessoal? Só que essa mecânica, nós vamos sacar ela daqui. Tudo bem? Vamos sacar essa mecânica. Antes de mais nada. Aqui tem barulho, ó. Aqui estou notando que tem barulho. Vamos então tirar essa trave aqui. Tirar esse suportezinho aqui que está atrapalhando a gente. Aqui a gente tira. Essa aqui é a cinta de freio. Certo? É a cinta do freio. Isso aqui tem que tirar com cuidado. E depois com cuidado colocar de novo. Tudo bem? Já está marcado o lugar dela. E aqui nós temos que usar muitas vezes um sacador para sacar essa mecânica. Talvez ela não saia numa boa. Então nós temos que dar um jeitinho de tirar ela. Tá, pessoal? Vamos ver se é muito tal barulho, pessoal. Esse rolamento aí é um 60-06-666, né? Esse aí que tem algum defeito, ó. Escuta aí. Mas é porque o retentor danificou-se e a água passa para baixo, né? Daí pega no rolamento. Aqui nós temos o nosso sacador. Sacador, que eu chamo de sacador aranha. Esse aqui, ele tira qualquer mecânica de cônsulo e brastê, principalmente. Dá para tirar nas outras máquinas, mas aí você precisa fazer umas artesinhas. Certo? Então, vamos ver agora se nós vamos conseguir tirar dessa aqui. Porque esse modelo novo, ele é um pouco diferente. Mas nós vamos tentar tirar com essa. Vocês viram aí, pessoal? Eu mostrei o sacador para vocês, tudo bem? Só que o sacador não entra nesse modelo de máquina, tá? Então aí, como o sacador não entra para puxar, então fizemos assim, ó. Colocamos duas ferramentas, uma de cada lado. E faz um pouquinho de força. Dá uma balançadinha para lá e para cá. E tira o tubo na sua mão, tá ok? Fácil, fácil. Não é difícil não, galera, ó. O rolamento que está meio ruim é esse aqui, ó. Esse aqui está roncando, é um 6006, que é o 6006, né? Então agora, já tiramos a mecânica. Só que, pessoal, vi mais coisa, olha aqui, ó. Ó, essa mecânica não presta mais. Tá? Ela até pode prestar, mas tem que trocar a parte de baixo, olha aqui, ó. Observe aí, pessoal. Tá? Deu para vocês verem? Essa mecânica. Essa parte de baixo aqui, não adianta arrumar. Se eu quiser arrumar isso aqui, pessoal, vou fazer é nhaca, né? Vou falar assim que é mais bonito, né? Fazer nhaca. Porque ela está com folga. E daí, se eu montar ela de novo, ela vai vazar. Olha como está mesmo, ó. Isso aqui é óleo, graxa, que sai daqui de dentro. Isso aqui está pura graxa e puro óleo aí dentro dessa coisa aqui. Ó. E aqui, está ruim. O rolamento não presta mais. Esse tem que trocar. Está danificado. E essa mecânica aqui, ó. Esse aqui já foi. Certo, pessoal? Esse tubo aqui está bom. Tá? Está ótimo. Está intacto. Mas eu vou ter que trocar... Não o tubo, mas vou ter que trocar essa parte de baixo aqui, ó. Mas a gente tem novo isso aqui, tá, pessoal? A gente troca só essa parte aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo e mostrar como fazer esse negócio aqui, tá? Desmontar a mecânica e refazer a mecânica. Certo? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós temos aqui que fazer alguma marcação. Tá? Essa máquina é nova. É... Poucas vezes foi desmontado por nós esse modelo aqui. Então, a gente vai fazer uma marcação. Pra vocês também ter noção que quando você não tem certeza, você marca. Porque marca, não esquece. Olha aqui, ó. Vamos marcar. Trave aqui. Vamos ver se pega uma tinta aqui. Só um T. Tá. Na cruzinha, trave. Certo, galera? Então, é o suficiente. Aqui é a mola. Nós sabemos. Não tem problema, né? Mola. Deu que fazer um M. Certo? Então, agora... Nós vamos marcar essa peça. Onde ela vai? É uma bola. Então, fizemos uma bolinha aqui. E uma bolinha no sualho da máquina aqui, ó. No tanque. Tá meio ruim, né? Porque é liso. Isso. Tá? Então, fica assim marcado. E o restante, ela tem umas amostras ali que a gente pode saber onde colocar. Agora, pra desmanchar mais rápido, nós vamos usar uma ferramenta elétrica, né? Que é mais ligeira. Vamos soltar aqui esses parafusos dos cantinhos aqui com a parafusadeira, que é mais ligeiro, né? Aqui é chave 10, tá, pessoal? Pronto. Tem mais rápido. Podemos adiantar o nosso vídeo aqui pra galera. O motivo de tudo isso aqui, pessoal, é que nós precisava tirar, porque o retentor está praticamente podre, né? Então, vamos agora levantar a base, já que temos aqui tudo. Esta é a base da máquina. Isso aqui tem que ter um pouco de cuidado pra não rachar, porque é caro e é em alumínio. Se você danificar essa peça, você vai gastar caro. Então, tem que ter sempre muito cuidado pra remover. Agora, o que nós queremos tirar agora, pessoal, é o retentor, tá? Esse retentor aqui, ele está bem danificado. Então, a gente vai tirar ele daqui. Vamos ver se ele sai numa boa. Porque ele não vai ser mais usado. O retentor, quando ele estraga, estraga de vez, né? Está bem firme. Parece que o resto está saindo. Olha aí. O retentor da Consul é aquele retentor baixinho, bem comum. Bem paia mesmo, galera. Olha, esse retentor aqui é o pior que tem. Eles colocam isso aqui lá na fábrica. É uma vergonha. Isso aqui é um lixo. Pior retentor que tem esse aqui, tá? Pior. Porcaria mesmo. O outro é muito parecido, só que aqui tem resistência. É muito bem forte, muito bem planejado, bem feito. Isso aqui é uma porcaria. Esse retentor não presta. E eles colocam na fábrica. Olha aí, pessoal. A gente aperta para um lado. Olha a brecha que faz aí, ó. Olha. Isso não vale nada. Esse retentor é o pior que tem. Olha aí. Que porcaria. Isso aqui tem que ter que colocar um retentor de boa qualidade. Retentor sabor. Coisa boa, né? Isso aqui é lixo. Eles colocam isso aqui que daí a máquina pifa nos primeiros dois anos já não presta mais, né? Aí você tem que comprar outro. Quem tem dinheiro, vai comprar outro, né? Quem não tem, vai mandando arrumados, comodando, gastando, né? Então, vamos passar para um retentor melhor. Olha a diferença desse retentor, pessoal. Olha quantas camadas que ele tem para suportar mesmo. Por fora e por dentro. Uma resistência super grossa, forte, mola por dentro, tá? É resistente mesmo. Aqui já tem aquela cola branca, né? Ou seja, na verdade, graxa branca. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha. Ó, escuta aí. Isso tá podre. Isso é um lixo. É uma vergonha. Esse retentor que eles colocam aí. Não vale nada. Então, pessoal. Agora nós vamos colocar um retentor. Tem outra capacidade. Vamos fazer a medida aqui para ver. Ó. Olha como entre ajustes aqui, ó. Justo, justo, justo. Isso aqui pode acontecer o que aconteceu. Vai demorar muito tempo para vazar. Essa máquina não tem dois anos, galera. Ele tá vazando desse jeito aqui. Não tem dois anos. É um absurdo. Então, agora nós vamos colocar um retentor mais alto. Para nós vamos colocar um retentor mais alto. Para nós poder fazer a diferença aqui. Olha só. Isso aqui fica melhor. Bem melhor. E aí, vamos lá. Que grande diferença. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos trocar esse. Esse aqui já era, olha a mecânica. Vazou, detonou, tá podre. Agora nós vamos trocar esse rolamento que está danificado. E vamos também tirar essa parte de baixo da mecânica e vamos colocar, tá ok? Esse tá aí, pessoal, já com o rolamento novo colocado, tá? O rolamento de boa qualidade. O retentor já está colocado, como vocês viram. Então está prontinho. Agora é só montar de volta. Só que nesse vídeo não tem como a gente continuar, porque o vídeo já está bastante longo. Então o que a gente vai fazer? Vamos arrumar essa mecânica, certo, pessoal? Vamos consertar essa mecânica. E depois da mecânica consertada, então a gente vai mostrar para vocês a continuação que vai ser a montagem dessa lavadora. Agora vamos fazer um próximo trabalho aí. Mostrar para vocês como desmontar isso aqui e refazer essa mecânica que está completamente feia. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Então deixe seu like se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, galera.